Prova O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova Muito bem, temos o contraditório Temos as exceções ao início da ação penal para formar a prova Quando nós falamos das provas cautelares, das não repetíveis, das não antecipadas Mas seguindo A prova da alegação incumbirá a quem a fizer Então quem alega tem que provar Essa é a regra Quem alega tem que provar A prova da alegação incumbirá a quem a fizer Sendo facultado ao juiz Ordenar, mesmo antes de iniciar a ação, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes Observando a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida Bom, essas são as provas que devem ser produzidas porque possivelmente não haverá uma segunda oportunidade Então, não haverá uma segunda oportunidade de se produzir uma prova pericial em uma mulher vítima de crimes sexuais O tempo é inimigo da prova, né? O tempo é inimigo da perícia Por exemplo, determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença A realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante Também pode acontecer Eventualmente o juiz pode determinar que seja cumprida alguma diligência para dirimir uma dúvida Que dentro do que ele está analisando, né? E do que vai formar a sua convicção É muito relevante Eventualmente poderia uma audiência ser Interrompida para que se fosse em algum lugar O juiz visse alguma coisa Por si próprio, né? Isso pode acontecer, eventualmente acontece Embora seja mais raro 157 São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo As provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais Bom, aí nós temos aí as provas ilícitas A proibição de provas ilícitas no processo E o desentranhamento que deve ocorrer De maneira que o juiz passe a julgar Como se aquelas provas nunca tivessem sido parte do processo Essa é a ideia que se projeta Que o juiz julgue a ação Como se aquelas provas nunca tivessem feito parte daquele processo E aí, na consequência, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas Então, daí temos os frutos da árvore envenenada As provas derivadas das ilícitas E a exceção Salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras Então, nós temos conduta, nexo e resultado Então, nesse caso, não haverá nexo entre a primeira prova ilícita e a próxima prova Não há nexo de causalidade entre umas e outras Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira Então, quando eu falo em obter uma prova por uma fonte independente das primeiras Eu não estou falando do rompimento do nexo de causalidade O rompimento do nexo me diz que, embora a primeira prova seja vista A segunda prova não é decorrente da primeira Não tem nexo de causalidade com a primeira Não é oriundo da primeira Quando eu falo que a prova pode ser obtida por uma fonte independente Eu falo que a prova pode ser salva Ela talvez tenha sido feita como derivada da ilícita E devia ser inadmissível Mas como eu tenho uma outra forma de também chegar nessa prova Eu acabo salvando a prova e uso a prova O exemplo clássico é americano Havia uma, se eu não me engano, uma criança ou uma mulher sumida E acabou ocorrendo tortura contra o suspeito E ele disse onde estaria o corpo A prova é ilícita Mas ao mesmo tempo Um grupo enorme de pessoas caminhando lado a lado Passava o que se chama de pente fino Naquele local onde estava o corpo E acabou encontrando o corpo também Então a prova ilícita Pode ser obtida por uma fonte independente da primeira Independente daquela tortura Parágrafo segundo Considera-se fonte independente aquela que por si só Seguindo os trames típicos e de praxe Próprios da investigação ou instituição criminal Seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova Pronto Estamos aí com três teorias sobre a prova O 67 Não sendo possível o exame de corpo de delito Por haverem desaparecidos os vestígios A prova testemunhal pode suprir-lhe a falta Poderá suprir-lhe a falta Bom, a prova testemunhal vai suprir a falta do exame de corpo de delito E vai suprir a falta do exame complementar Quando a gente fala das lesões, por exemplo, das lesões corporais Graves Gravíssimas Em que é preciso que se aguarde o decorrer do tempo Para ver se a lesão realmente é grave ou gravíssima Então, a testemunha, a prova da testemunha Supre a falta dos dois exames Já a confissão do acusado não supre falta de nada E não pode ser aceita Geralmente essa é a grande jogada no que se refere a esse ponto A testemunhal, a prova testemunhal Supre a falta do exame de corpo de delito A prova testemunhal suprir a falta do exame complementar de corpo de delito E a confissão do acusado não supre a falta dos exames Bom, divergência entre os peritos Se houver divergência, serão consignadas as divergências no alto do exame E as declarações e respostas de um e de outro Beleza Nesses casos em que há divergência A autoridade nomeia um terceiro perito E se esse terceiro perito venha divergido dos dois Quer dizer, uma terceira opinião A autoridade pode ainda mandar que se proceda a novo exame por outros peritos Sempre lembrando que o juiz vai criar o seu convencimento Pela livre apreciação da prova Ele vai apreciar a prova de forma livre E vai se manifestar de forma fundamentada Então ele pode inclusive ir contra a prova pericial 182 O juiz não ficará adestrito ao laudo Podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo No todo ou em parte Então a prova pericial Não há prova tarifada no Brasil Não há prova com valor pré-ordenado O juiz vai valorar livremente as provas Então o juiz não fica adestrito ao laudo Ele pode aceitar ou rejeitar Ou aceitar parcialmente Ou rejeitar parcialmente Com a exceção do exame de corpo de delito O juiz ou a autoridade policial Negará a perícia requerida pelas partes Quando for protelatória Quando não for necessário O esclarecimento da verdade Então o único exame Que é absolutamente necessário É o exame de corpo de delito Ou o único exame obrigatório É o corpo de delito Claro que é salutar que ocorram as perícias necessárias Para se buscar Enfim, a verdade dos fatos Bom, interceptação telefônica Aqui de novo Assim como inquérito e prova Interceptação telefônica é Pão quente para as provas Então vamos lá É a lei 9.296 de 9.6 Parágrafo único O disposto nesta lei Aplica-se a interceptação de fluxo de comunicações Em sistema de informática e telemática Então nós estamos lidando aqui Com informática e com telemática Que são dados Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas Quando ocorrer quaisquer das seguintes hipóteses Então a lei não diz o que pode Ela diz o que não pode Então não é admitida a interceptação Nesses casos aqui Se não há indícios razoáveis da autoria Ou da participação na infração Então eu preciso de indícios razoáveis De autoria ou de participação Se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis Isso é bem importante Se eu tenho outra forma de produzir aquela prova Eu não vou poder pedir uma interceptação telefônica Em função de que a interceptação telefônica é uma devassa muito grande na intimidade Então tem um cuidado maior para definir uma interceptação telefônica 3. Se o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção Então se nós temos prisão simples, detenção e reclusão Os fatos investigados que constituem infração punida no máximo com detenção Não podem ser objeto de interceptação telefônica Tem que ser fatos punidos com pena de reclusão Parágrafo 3. A interceptação das comunicações telefônicas Poderá ser determinada pelo juiz De ofício ou a requerimento Então o juiz pode dar a interceptação telefônica de ofício Ou a requerimento da autoridade policial Na investigação criminal Do representante do MP Na investigação criminal E na instrução processual penal Então o promotor de justiça vai poder representar pela interceptação telefônica Tanto no IP Quanto no processo E aí é bom lembrar Que o Ministério Público representa E que a autoridade De uma forma A autoridade policial representa Pela interceptação telefônica Na investigação criminal Ao passo que o membro do MP Requer Na investigação criminal E na instrução processual penal A interceptação das comunicações telefônicas Bom Excepcionalmente o juiz Pode admitir que o pedido De interceptação Seja formulado De forma verbal Isso também é um ponto Cobrado e recobrado E repetido Desde que existam Os pressupostos Que autorizam Essa interceptação Mas a concessão Segue condicionada a termo Então vai ter que fazer O pedido por escrito A termo Se a dirigência Possibilitar a gravação Da comunicação interceptada Nós vamos ter que ter A transcrição Cumprida Essas diligências O delegado Encaminha a interceptação O juiz Acompanhada do auto Circunstanciado Com o resumo das operações O juiz Colhe aí O O ciente do MP O MP acompanha Todo o processo De interceptação telefônica Por óbvio A interceptação Ocorre Ocorre Em autos apartados Do inquérito Obviamente Porque se ela Corresse nos autos Do inquérito Depois que o investigado Soubesse que havia Contra ele Um procedimento Ele ia descobrir Em um instante Que estava Sofrendo uma interceptação Telefônica Parar de usar Aquele número E aí A providência Se perde Imediatamente Então não dá Para arriscar Dessa forma No que se refere A apensar Corre em autos Apartados De apensados A apensação Só ocorre Antes do relatório Que é o último procedimento Do inquérito Então quando o delegado Vai relatar O inquérito Para enviar Para o fórum Para enviar Para o MP Posteriormente Para ter denúncia É que ele faz A apensação Isso é um problema Na prova do CESP Eventualmente Eles perguntam Assim A interceptação Ocorre em autos Apartados Sim Está certo A interceptação Ocorre Em autos Apartados Apensados Aos autos Inquéritos Está certo Então cuidado Para não Tomar por base Que a apensação Só vai acontecer Antes do relatório Para colocar errado Sempre que falarem Em autos Apartados E apensados A expressão Da lei É essa Autos Apartados Apensados Aos autos Do inquérito A gravação Que não serve Para a investigação Ela vai ser Destruída Não vai se guardar O que não interessa E o artigo 10 Traz o crime Da interceptação Sem autorização Judicial A gravação A gravação A gravação Obrigado.